E aí, gente, hoje eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que tá quase tudo finalizado aqui, né? As partes brutas, a gente tá com os pisos laminados aqui, que serão instalados amanhã. A mudança eu fiz ontem, a bagunça já tá arrumada. E vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a iluminação de como ficou, né? Que no outro vídeo eu não mostrei. Na verdade, eu fiz aquele vídeo aleatoriamente e depois eu decidi postar. Ficou muito bonito. Ali tem umas coisas que eu vou descer e eu dei bagunça na pia. Mas aí eu já preparei aqui, já tá tudo arrumado, que amanhã eles vêm cedo fazer a instalação. E vou mostrar aqui pra vocês agora o banheiro. Bora lá. Gente, o banheiro tá muito bonito. Eu passei mais uma mão de laca pra ficar com o cabramento que eu quero. Que é bem lisinho. Ó. Instalaram um box hoje. Esse box, muito bonito. O chuveiro eu ainda não testei, gente. Vou testar amanhã. E aí eu falo pra vocês. Eu comprei esse ralo aqui, ó. Muito bonito. Ele é de peça pra ficar abrindo, abrindo. Nos dois. Aqui agora eu tirei porque tava passando... Eu tava passando... Um negócio no chão. A laca. Aqui. Quarto da bagunça. Aqui tá mais bagunçado do que ontem. Quem segue lá no Instagram viu ontem, não tava assim. Tava arrumado. Eu tô caçando aqui as coisas, tô bagunçando mais ainda. Vou apagar aqui porque faz muito barulho. Inclusive tem que mudar o circuito. O quarto. Temos uma cama, todo mundo indo na cama. Glória a Deus. Muito feliz por isso. Aqui tem a máquina que eu precisei trazer pra cá. Essa máquina eu vou vender depois. Inclusive se tiver alguém querendo comprar uma máquina, me manda uma mensagem. E, gente, esse é o espaço do quarto, ó. Cabe até uma máquina dentro. É bem... Espaço razoável, né? E aqui eu vou mostrar a iluminação pra vocês do quarto também. Ó. Vou dar um up aqui pra melhorar o vídeo. Ó. Ali não ficou tão legal, mas é isso que vai acontecer. Vai ficar assim mesmo. Mas, gente, essa persiana é perfeita, perfeita, perfeita. Outro dia eu vou fazer uma filmagem de manhã. E vou mostrar. Ela é 100% blackout. Então quando abaixa, não dá pra ver nada. Nada, nada, nada do dia. Então, sabadão, domingão, vou dormir muito. Até tarde, se Deus quiser. Mas é isso, gente. Amanhã eu vou colocar o piso. Ó, meu chinelo sujo, podre. Vamos colocar os pisos. E vai dar outra cara, né? Colocar os lapés. Vai ficar muito bonito. Ai, ansioso. E amanhã chega o sofá também. É isso, gente. Continue seguindo aí. Se inscrevam no canal. E... Bora lá. E aí E... E aí Obrigado.